Pessoal, vamos falar da tragédia na Venezuela, que está cada vez pior lá as coisas, hein? Essa notícia foi sugerida, ou essas notícias, vou falar de várias notícias aqui, foram sugeridas por CKE John 27 Corobinique. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, a situação lá na Venezuela continua muito séria. Embora Maduro não tenha nem feito tanta coisa quanto a Argentina, a Venezuela do Sul, em termos de lockdown, de fechamento da economia, porque ele não tinha como fazer isso, o descontrole econômico na região já está tão grande que, sinceramente, não tem mais muito que ele possa fazer. Como a gente falou pra vocês, como a gente avisou isso há bastante tempo, essa ideia de socialismo, adivinha se funciona? É lógico que não tem jeito de funcionar. Começou com aqueles brados que a gente ouve aqui no Brasil também, de reestatização, não que o mercado malvadão está tendo lucro à custa do venezuelano, não sei o que lá, reestatizaram tudo. O que acontece com uma empresa reestatizada? Volta aquela monte de cabide de emprego, um monte de político que não sabe fazer a coisa, que não tem foco em atender ao cliente final, tem foco só em benesses políticas que ele pode conseguir pra ele mesmo e para os amigos políticos dele. No final, as empresas acabam todas sucateadas, é um triste fim de toda a reestatização. Vai acontecer a mesma coisa na Argentina, a Argentina está seguindo exatamente o mesmo caminho, infelizmente, está reestatizando um monte de coisa lá, esses dias vocês ouviram falar da Argentina reestatizando coisa. Mas é lógico, se na Argentina a coisa está ruim, na Venezuela, que o processo está muito mais avançado, as coisas estão muito piores. O ponto que está chegando lá, vocês sabem, a inflação é absurda. Como eu já falei pra vocês, o que resta no final, quando o governo já quebrou toda a economia, não consegue arrecadar, ele não tem como demitir funcionário público, ele não tem como fazer isso. Porque, pensa, o que mantém o Maduro no poder? É o apoio do resto do governo. E ele começar a demitir funcionários públicos, meu amigo, rapidinho, ele perde esse pouco apoio que ele ainda tem nas forças armadas, nas polícias e coisa e tal. E aí, rapidinho, ele é defenestrado, não tem jeito. Então, ele pode fazer qualquer coisa, mas ele não pode demitir funcionários públicos. E a essa altura do campeonato, ele querer privatizar a coisa também, ele não consegue mais. Então, o que resta pro governo que não consegue? É o caso clássico do parasita, que ficou maior do que o parasitado, o carrapato que está maior do que o boi. E, lógico, o boi não consegue alimentar mais. Mas aí, o que começa a acontecer? A única alternativa que o governo tem pra fechar as contas no final do mês é imprimir dinheiro. E no que imprime dinheiro, meu amigo, não tem jeito. A inflação fica louca. E o pior da inflação é aquilo que eu falei pra vocês. Em tese, se tivesse inflação, se todos os preços caíssem ao mesmo tempo, ou subissem ao mesmo tempo, não teria problema. Porque, né, é só uma questão do número que você está usando ali. É fácil. A questão toda é que não acontece assim na prática. O que acontece na prática é que quem está mais perto da emissão do dinheiro acaba ainda conseguindo comprar as coisas com um pouco mais de valor. Então, aquele dinheiro ainda tem algum valor na mão da pessoa que recebe primeiro. Que, tipicamente, é o governo e os amigos do governo. Porém, à medida que isso vai caminhando pela sociedade, o dinheiro vai perdendo valor, porque as coisas vão subindo de preço, né, mas leva um tempo pra esse dinheiro circular, de forma que a última pessoa que está lá na ponta da fila é a mais prejudicada. Quanto mais longe a pessoa está do governo, mas se ela ainda usa o papelzinho colorido, lastreado em honestidade de político daquele país, ainda usa a moeda daquele país, ela é quem mais sofre, porque quando o dinheiro chega nela, o preço das coisas todas já subiu, então ela é o pior dos casos, né. Mas quem viveu aqui no Brasil na década de 80, como eu, com tanta gente que assiste aqui ao canal, sabe que o pior de tudo não é nem isso. O pior de tudo é que quando a inflação chega a partir de um nível de vários dígitos, você perde o controle, você não tem como planejar mais nada. Não há mais como você fazer um orçamento pro mês que vem, não há mais como você planejar um investimento no futuro, porque simplesmente muda tanto os preços de tudo, cada coisa muda, e como eu falei, não é uma coisa... Se fosse todos os preços subindo e descendo ao mesmo tempo, mas não é assim que funciona. Uns preços sobem primeiro, outros sobem depois, outros sobem mais adiante, aí um ficou um tempo parado, sobe de repente uma quantidade grande, porque repou o tempo perdido. Enfim, fica impossível, você vira um mercado caótico. Embora esse tipo de coisa não seja ainda a centralização econômica, como houve na União Soviética, mas no final das contas o efeito é basicamente o mesmo, porque você de novo joga no lixo o sistema de preços. O sistema de preços deixa de fazer sentido. Os preços passam a ser quase números aleatórios, que você não tem muito o que fazer. O máximo que você sabe é quanto mais rápido você gastar o seu dinheiro, menos você perde valor. Eu lembro dessa época em 1980, década de 80, início da década de 90, quem é vivo aí, lembra, se não pergunta pro seu pai, ele vai te explicar. Você recebeu o salário, meu amigo, corre pro supermercado, é naquele dia, compra tudo, gasta tudo que você puder, porque se ficar com o dinheiro na mão de um dia pro outro, tá arriscado, no dia seguinte você já não compra o que você comprava no dia anterior. Então é realmente uma coisa complicada. E aí nessa situação em que os preços começam a não ter mais sentido, não ter mais lógica, você perde a capacidade de planejar qualquer coisa. É justamente o mesmo problema do sistema comunista na União Soviética. Você perde o sistema de preço, a valoração efetiva, porque tudo passa a ter números aleatórios que vão mudando o tempo todo e simplesmente não tem mais como você fazer um planejamento nesse caso. Você perde essa capacidade. E o que está acontecendo? O que já aconteceu aqui no Brasil na década de 80, o que está acontecendo na Venezuela é exatamente isso. Hiperinflação acaba destruindo o valor da sociedade. E pior, ela começa a se retroalimentar. O que os socialistas falam? Até o Alberto Fernandes falou isso outro dia. Ah não, a inflação sobe porque o comerciante malvadão que quer lucrar, ele pensa assim, vai ter inflação mês que vem, então eu já vou subir meu preço para já compensar a inflação do mês que vem e não sei o que lá e não sei o que lá. Olha, é aquele negócio, né? Eles sempre vão botar culpa nos outros. A gente vai ver aqui mais pra frente que continuam botando culpa nos outros também, mas enfim. O efeito não é esse. O efeito é o seguinte, como você começa a ter a perda do sistema de preço, você não tem um sistema de preço nessa situação, só tem números aleatórios, a economia tende a ficar absurdamente ineficiente. E quanto mais ineficiente a economia fica, menos o governo consegue arrecadar. Fica todo mundo mais pobre, a população inteira fica mais pobre, o governo não consegue arrecadar. E aí o que o governo tem que fazer? Tem que imprimir mais dinheiro para bancar o custo dele, que ele não consegue baixar aquele custo, ele não consegue demitir funcionário público, não tem o que ele fazer. Então ele continua baixando o preço e você chega nessas situações absurdas. Mercados lá em Caracas, vazios, pouquíssimos produtos para vender, pouquíssima gente andando por lá. Ah, mas isso aqui é por causa do lockdown, da época do lockdown. Não, não teve lockdown na Venezuela, eles não tiveram esse luxo. A Argentina quebrou um pouco mais o país com essa brincadeira, a Venezuela nem isso fez, porque realmente é uma coisa muito triste. Agora a Venezuela vai cortar zeros do Bolívar. O Bolívar já tem nota de milhão, não sei o que lá, daqui a pouco vai chegar naquela nota do Zimbábue, que é muito bacana, de 10 mil trilhões de dólares. É um negócio monstruoso. O que o pessoal faz nesse caso? Corta zero. Vai cortar seis zeros de uma vez só, ou seja, um milhão de Bolívar, eles vão passar a valer um Bolívar. Que coisa, né? Esse tipo de coisa, isso não faz diferença, tá? Do ponto de vista monetário, coisa e tal, não faz diferença. Você vai ter alguma confusão pro pessoal que tá lá, dá uma dor de cabeça, mas não quer dizer nada, porque um Bolívar novo vale a mesma coisa que um milhão de Bolívar anterior. E aí todos os preços ajustam, coisa e tal, todos os salários ajustam, coisa e tal, né? Eu lembro até de uma piadinha que o pessoal fazia na época que tinha corte de zero aqui no Brasil, né? A gente teve, eu passei por vários cortes de zero, plano cruzado, cruzado novo, não sei o que lá, não sei lá mais o que. E aí o pessoal anunciando, né? Então, agora todos os preços vão ser reduzidos por mil, né? Então se você paga dez mil cruzados, não, peraí, foi do cruzado cruzado novo? Eu não lembro, gente. Mas vocês entenderam a história, né? Se você paga dez mil cruzados num pacote de limão, agora esse pacote vai custar só dez cruzados. Se você paga vinte mil cruzados numa passagem de ônibus, a passagem de ônibus vai ser só vinte cruzados, né? Tira mil, tira três zeros, né? Aí o pessoal comemorando, né? Que bom, que bom, isso aí. Inclusive o seu salário também, se você ganha cem mil cruzados, você vai passar a ganhar só cem cruzados. Aí o pessoal, pô, como assim? Aí não, pô, peraí, mexeu no meu salário. Mas a ideia é essa, corta tudo, então não faz diferença nenhuma no final das contas. E é só uma coisa meio estética isso daí. É assim, isso não faz diferença. Isso na verdade é um sinal de que a inflação ficou incontrolada, perdeu o controle da inflação. Então isso, cortar zero por si só, não é uma coisa que faça diferença na economia. Mas é um sinal de que a economia já foi pro buraco antes. Quando é preciso fazer esse tipo de coisa, é sinal que a economia realmente tá muito ruim, né? E bom, é uma tristeza porque é um ciclo vicioso, cada vez piora, como eu falei pra vocês, cada tempo que passa a economia fica menos eficiente, o pessoal fica mais pobre, paga menos imposto, o governo precisa imprimir mais dinheiro pra bancar o funcionalismo público e com isso gera mais inflação e não sei o que lá e isso fica um ciclo que não tem fim. Não tem fim na moeda estatal. A saída pra isso todo mundo sabe, é não usar moeda estatal. O pessoal na Venezuela tem usado o dólar, mas o dólar ainda não é o ideal porque o dólar, por ser uma moeda estatal, acaba sendo passível de controle pelo governo. O governo da Argentina adora fazer isso, limitar a quantidade de dólares que você pode comprar, esse tipo de coisa. Mas tem outras alternativas, você sabe, né? Bitcoin é a minha preferida, mas eu não vou ficar restrito a isso, você pode usar ouro, usar prata, que são coisas que você consegue comprar sem o governo fazer muito controle. O Bitcoin, é o que eu digo, é o melhor disso, porque mesmo ouro e prata é complicado de você comprar fugindo dos controles do governo. O Bitcoin não, o Bitcoin tem na internet, tem privacidade, tem controle de privacidade, você pode usar uma VPN, facilmente você compra Bitcoin, transaciona e mantém um pouco do valor de compra do dinheiro que você tem. Vai resolver algum problema? Não, não vai resolver, porque para resolver esse problema tinha que toda a população da Venezuela adotar o Bitcoin ao mesmo tempo e isso faria, certamente, a economia de lá melhorar, porque sairia desse ciclo vicioso de impressão de dinheiro. Quem não iria gostar disso? Os funcionários públicos de lá, porque eles continuariam recebendo dinheiro do governo em Bolívares e o Bolívar continuaria valendo cada vez menos, mas o resto da população conseguiria seguir sem o governo. O problema é esse, o problema é que pode uma pessoa adotar, outra pessoa adotar, mas para toda a população adotar é mais complicado e isso faz com que, mesmo que você adote o Bitcoin, a tendência é a inflação continuar comendo, a ineficiência da economia continuar muito ruim. E lógico, como é tradicional, sempre que o socialismo não funciona, o culpado é os Estados Unidos. É lógico, sempre foi assim, sempre vai ser culpa, até hoje, culpa as barreiras comerciais americanas, o que é uma coisa totalmente sem lógica, porque, lembra, se eles se tornaram comunistas justamente por achar que o livre mercado não resolve nada, como é que eles estão reclamando de falta de comércio agora? Maduro está dizendo que os Estados Unidos tentou assassinar ele, tenta assassinar o tempo todo. sinceramente, eu não vejo isso, acho pouco provável esse tipo de coisa, Maduro não é tão importante assim. Agora, eu não tiro, não descarto a possibilidade de realmente estar acontecendo alguma coisa neste momento em termos de tentativa revolucionária na América Latina, a esquerda está muito preocupada. Vocês sabem, recentemente teve um diplomata, um agente da CIA aqui no Brasil, teve na Colômbia também, conversando com o governo. O que isso quer dizer? A gente só vai ficar sabendo mais adiante, e eu vou falar em um outro vídeo sobre esse caso do agente, mas certamente o pessoal tem essa preocupação de achar que é tudo contra a esquerda aqui. Não, na verdade a preocupação é justamente porque a esquerda é golpista, eles querem fazer uma revolução aqui na América Latina e não é de hoje essa ideia. Então, realmente, é meramente Maduro tentando dizer que a culpa do problema todo é dos Estados Unidos, quando não Maduro. A culpa é sua mesmo, sua e do Chaves e dessa cambada de socialista que ainda tem aqui na América Latina. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. que nos ajudam.